A deputada Margarete Coelho, do Progressistas, oficializou seu rompimento com o governador Wellington Dias, do PT. A ruptura já havia sido anunciada extra-oficialmente por políticos ligados à Margarete e por setores da imprensa. Ela disse em nota no Twitter que sempre manteve com o governador uma relação de respeito, mas chega o momento em que precisam seguir rumos diferentes. A deputada do Progressistas foi vice-governadora de Wellington entre 2015 e 2018. No atual governo, ela tinha participação através da Secretaria do Meio Ambiente, que era ocupada por sua irmã, a jornalista Sádia Castro. O partido de Margarete deve lançar candidato próprio ao governo do Piauí em 2022. O Progressistas está definindo pelo lançamento de candidatura através da deputada federal Iracema Portela, mas também pode ser o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes, do PSDB. A escolha será feita por meio de prévias. Fica agora a incógnita em torno do deputado Hélio Isaías, também do Progressistas, que é casado com o Carmelita, irmã de Margarete e prefeita de São Raimundo Nonato. Os próximos capítulos serão excitantes. Isso porque Hélio Isaías disse que deve muito ao governador e jamais romperia com ele. Fique agora a incógnita em torno do deputado de Panamá Portela, E o Brasil tem sido mais fruto de retragemado,